Desde que as aulas presenciais foram retomadas, muitos casos de brigas e violência entre alunos foram registrados. E por isso o assunto vem sendo discutido em âmbito nacional. Recentemente o senador Confúcio Moura convocou a sociedade e autoridades para uma audiência pública, a fim de encontrar soluções para esse problema social. A preocupação dos gestores da educação é com o impacto social que isso pode causar. A vice-diretora de uma das melhores escolas estaduais do estado afirma que a instituição viveu momentos de crise logo no início do retorno das aulas presenciais. Mas que o problema foi identificado e hoje está sob controle. Nós tivemos alguns acontecimentos nesse sentido, de alunos com alunos. Ao retornar às aulas presenciais eles voltaram com uma outra personalidade, com outras atitudes. A doutora em educação atribui esses episódios de indisciplina a três fatores. Um deles é o reflexo da pandemia, a fome e a metodologia de ensino que está sendo aplicada atualmente, que na visão dela é ultrapassada. A necessidade de que a escola efetivamente prepare o seu espaço escolar, receba professores que possam desenvolver um projeto, o projeto do Plano Nacional de Educação, que fala que a escola é o lugar para fazer com que os meninos e meninas façam a transição de alunos e alunas para cidadãos e cidadãs. Isso só ocorre com o entendimento pleno do que sejam as metodologias ativas e os trabalhos colaborativos. Hoje nós estamos fazendo o seguinte, formando professoras e professores para atuar no século XXI como se eles estivessem em 1950. O que se pode perceber é que o isolamento decorrente da pandemia desencadeou comportamentos ruins de convivência em grupo. Mas a escola tem buscado apoio junto à família dos estudantes e também com a polícia. Nós, junto com a orientação da escola, a psicóloga da escola e os pais de alunos, a gente tem feito um acompanhamento com eles. E também a gente acionou a patrulha escolar que tem vindo frequentemente à escola para prestar esse apoio para a gente na escola em relação a palestras. Em reuniões de pais que nós já tivemos, a gente também solicita a presença deles para estar conversando com os pais e também palestras com os alunos especificamente. Então eles têm sido parceiros demais nessa nossa jornada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.